Por que um propósito definido é tão importante? Pergunto para vocês também. Por que um propósito definido é tão importante? A resposta é simples. Ele cria poder. Ao definirmos um propósito e nos comprometermos a atingi-lo, organizamos todo o nosso conhecimento e energia em torno dele. Olha que interessante isso. Eu resumo tudo isso com a palavra foco. Foco. Foco.